Qual foi? Ô rapaz, tô aqui jogando, desculpe gente. É porque o nosso programa de hoje vai falar sobre jogos digitais. Você sabe que no Brasil são mais de 75 milhões de pessoas envolvidas em jogos e que os jogos, os games, movimentam mais de 1 bilhão de dólares no Brasil. É um mercado que tá aí, ó, voando. E pra saber um pouco mais sobre isso, estivemos aqui no IFBA Itinga e o nosso papo foi com a coordenadora do curso de jogos digitais aqui do IFBA, a professora Maria Adélia. Vem comigo, assista o nosso programa. Tudo bom, professora? Tudo bem. E fale sobre esse universo de jogos. A sua pauta foi sugerida até por um jovem, né? Sim. E passou essa pauta pra gente e disse que era importantíssimo a gente vir aqui conhecer um pouco sobre isso. A área, ela é relativamente nova, né? Então, a gente tá vindo com essa proposta. O nosso curso, ela tem uma pegada inovadora, porque hoje tudo tá meio que voltado para essa parte de jogos digitais. A gente chama de gamificação. Desde a parte de propagandas, como algumas empresas usaram em campanhas, né? A pegada dos jogos para estar lançando seus produtos. Desde treinamento, educação mesmo, é propriamente dito. Os professores estão passando por essa reciclagem. Hoje, as nossas crianças, elas já vem nessa... Já vem imensa, já nascem imergido nesse mundo digital. E assim, jogos temos apaixonados. Hoje, virou profissão mesmo, você jogava videogame, já é uma profissão em vários recortes. E aí, dentro desse mundo, né? Dentro dessa área, dessa tecnologia, a gente viu a oportunidade, viu a necessidade de ter profissionais formados especificamente para desenvolver jogos. Bacana. E quantos alunos hoje? Hoje, nós temos, em média, que é um curso relativamente novo. A nossa primeira turma foi no segundo semestre do ano passado. Então, a gente tem 40 alunos na primeira turma e temos agora o processo seletivo de 2019.1. Pelo Sisu, a gente tem a... está recebendo mais 50 alunos. Isso só a parte inicial, né? No próximo semestre, a gente vai ter mais duas turmas e aí a gente vai galgando o nosso espaço mesmo nessa área acadêmica. Legal. E, por exemplo, o aluno que se formar nessa área... Sim. Quais são as possibilidades de trabalho? Bem, o nosso regresso, esses nossos alunos, nossos formandos, eles vão sair daqui com a capacidade de estar atuando desde a área de desenvolvimento, a administração de uma empresa, abrir sua própria empresa. Na parte de design de jogos, ele pode ser várias... Vários profissionais em um só, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando você vai construir um jogo, não é simplesmente programar e ele já sai. Então, você tem que ter o conhecimento da parte administrativa, do mercado, tem que ter essa parte história, tem a parte de mecânica do jogo, viabilidade comercial. A gente tem que... Ele tem que saber programar, ele tem que saber criar a arte. Ele pode não ser especialista, porque eu costumo dizer que o curso de jogos é um pouco parecido com a medicina. Você se forma, mas você acaba buscando a sua especialidade. Entendeu? Então, ele pode ser só roteirista, ele pode ser só um testa, é o que é um testa? Ele vai trabalhar para testar, para ver a jogabilidade daquele jogo que vai ser lançado no mercado. Ele pode realmente ir só na parte de programação, só na parte de edição da imagem, a criação de um, como eu posso dizer, de um personagem, toda essa parte. Não só isso também. Então, como eu falei anteriormente, tem a pegada da gamificação, tem a parte também de animação, esses filmes que são lançados, desenhos animados. Além dos aplicativos e celulares aí, também tem... Sim, tem a parte do mobile, que a gente tem todos aqueles joguinhos de passatempo e tudo mais. E tem também a parte de treinamento. A gente está bastante focado nessa área, porque é uma área que está em ascensão. As empresas, tipo, não sei se eu posso falar aqui, mas no caso, a empresa embasa, tem os jogos educativos, é como economizar água, o polo petroquímico também, a parte de segurança, toda essa área, assim, é bem diversificada. A nossa própria Força Aérea também tem um simulador, que também é como se fosse um jogo. Sim. Não deixa de ser um jogo digital. Então, não sai bem. A nossa escola também usa, não é isso aí? Sim, tem a questão, que aí é um simulador. Não é um jogo, mas é um simulador. Mas que precisa de uma programação. Que a gente trabalha também essa parte de programação, desde a parte de desenvolvimento até a parte mesmo de edição de imagem, toda essa parte. E a parte de multimídia também. Então, é um negócio super atual. É, tem que ser bem atual mesmo, porque o nosso mundo está a partir de técnico. E sua paixão, por isso, o peda-olho, por isso? Olha só, eu costumo dizer que eu não jogo. Eu estudo a mecânica do jogo. Então, vem coisas desde criança, vem meu pai também, meu aqui da área, tudo assim, aí vem aquela facilidade, o acesso aos jogos, aí vai criando aquela curiosidade, e a gente vai, passa pela faculdade, passa pela especialização, pelo mestrado, vive também em contato por ser professora de jovens. Então, a gente acaba meio que nesse mundo, e aí a gente vai criando, pesquisando, se apaixonando, e quando a gente vê, a gente já está na área mesmo, não tem como correr. Você recomenda esse curso para a nossa juventude aqui de Lauro de Freitas? Com certeza, você está esperando aí. E assim, como não só por ser um curso novo, uma área nova que todo mundo goste, o importante é que ele é um curso rápido, vamos dizer assim, porque é um curso para formar técnicos, ele é tecnólogo em desenvolvimento de jogos, então ele só tem dois anos e meio de duração. Então, como a nossa juventude, de maneira geral, ela é meio que imediatista, então já vai sair aqui, a partir do terceiro semestre, já pode estar no mercado de trabalho, com nível superior, com nível superior normal, com certificado de diploma, formado mesmo na área de jogos. Que bacana, está vendo aí? Venha para cá também. Com certeza. Aí eu queria aproveitar também e dizer que estamos com edital de transferência externa, transferência externa, interna e portadores de diploma. A gente está com o edital aberto até o dia 19 para inscrição. As inscrições são feitas aqui no campus mesmo. Baixa o edital no site oficial do IFBA. Não tem idade para fazer, não é? Não, não tem idade, conhecimento não tem idade, a gente não tem, só algumas exigências mediante, se você tem nível médio completo, qualquer nível superior, como você vai galgar uma vaga na universidade, tem aquelas exigências normais, não tem, para jogar não precisa ter idade, apaixonado por jogos não precisa ter idade. Então pronto, quero agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de divulgar também e mostrar para a comunidade. Confesso que eu nem sabia que tinha esse curso aqui. É, é a oportunidade que a gente tem mesmo de mostrar a comunidade de Lauro de Freitas, que a gente está aqui já desde 2016 e já estamos funcionando desde 2016 para a comunidade, nós estamos abertos à comunidade, para fazer uma visita e fazer parte do nosso quadro, seja com o professor ou com o aluno mais especificamente, né? Obrigado, professora. Vem comigo, vamos, quem que tiver a fim de se inscrever, se inscreva, faça o edital, vamos estudar, porque a educação é importante, né? Com certeza, muito importante, não podemos parar no tempo, né? Até breve, até o próximo programa. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus